Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal original, tá? Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, começou o novo evento que é o evento Decisão das Lâminas. Esse evento vai estar disponível no servidor da América ao meio-dia de amanhã. Esse evento, pra você participar, precisa ter o ranking de aventura 18. E ter completado essa missão do Arconte aqui, Canção do Dragão e da Liberdade. Se não me engano, esse aqui é lá no começo. É no Vente? Dragão e Liberdade? Acho que é. É, bem lá no começo. Então, esse evento vai ser um evento de batalha. Vai durar 13 dias e vai ter algumas recompensas, né? Normalmente, ele vai desbloquear em sequência aqui durante os dias. Então, nesse primeiro dia, é o Determinação da Batalha. Aí tem o tipo de efeito da linha alheia aqui, né? Quando um personagem perde vida, obtém 60% de bônus de dano de todos os elementos. E bônus de dano físico, tá? Haverá esferas de energia ou cia no desafio. Então, a gente vai ter essas esferinhas pra gente pegar. Então, no primeiro dia, a gente já vai poder pegar 70 primogênios. E tem esse aqui, material de ascensão de arma e de talento, tá? Esse aqui de arma, se não me engano, esse aqui é do... É, tá? Balança. E também um pouquinho de minério de refinamento místico. Então, vamos lá. Vamos fazer um teste. Eu vou usar esse time aqui, que eu sempre uso pra fazer evento. Pra não ficar passando muito nervoso, né, galera? Porque aqui na Ásia, o ping é alto. Então, a gente não pode ficar sofrendo muito aqui. Vamos lá. Os inimigos que estão nesse desafio. É tudo robozinho. E esses ladrões do tesouro? Ah, o mestre das poções hidro. É. Pelo jeito, tá bem fácil. É, vamos lá testar, né? Aí tem duas dificuldades, então, ó. Tem a determinação, que não tá. É aberta ainda, porque precisa passar o corrente. Mas muda os mobs, deixa eu ver. É, parece que a determinação, ele muda um pouquinho aqui os inimigos. Então, vamos lá. Aí tem a dificuldade, tem perigosa, dilema e letal. Cara, eu acho que eu vou na letal, só pra ver o estralo. Vamos lá. O bom é que nesse evento dá pra utilizar food, né, galera? Então, dá pra você colocar bastante buff nos personagens. Vamos lá. Começou, hein? Começou, hein? É bom o controle de grupo aqui, apesar de que esses robôs vai ser meio difícil alguém puxar ele. Esses pequenininhos aqui, a gente até consegue, né? São dez inimigos, ó, em dois minutos e quarenta. Três minutos, né? Começou ali. Tá vendo a esfera pulsia? É quando vem aqueles robôzões, né, de porte mais brabo. Aí, ó, toma. Pô, tá demorando pra morrer os bichinhos, ó. Foi três só? Puta, será que eu vou conseguir? Cinco. É, esses pequenininhos aqui, né? É bem chato, ó. Vai, ratão! Não consegue. Ó, pega a esfera. Já usa nesse aqui. Puxa o escudinho. Ó, galera, não tá difícil não, ó. Tô indo no mais... O mais difícil... Tá de boa, tá suave. Mas aí vai de cada conta, né? Esse time aqui é quebrado. Ratão, Yelan, Shinobi, Zangri. Não tem muita dificuldade. Ó, pega aqui. Opa. Essa de água aqui que é meio chata. Mas nada que a gente não consiga. Vamos lá. Pronto. Passou. Então, 180 segundos. Derrote 10 inimigos. Feito. Agora vamos testar outra dificuldade. Vamos lá. Agora é o determinação. É a mesma coisa. Se você perder vida, vai ganhar o bônus. 60% de dano elemental e físico. Bora. É, dificuldade brava, hein? Ah, vai com esse time aqui mesmo. Agora é 14 inimigos. Ah, ele não está carregando a habilidade. É, eles têm um pouquinho mais de vida, né? Estão níveis no 95. Aqui se vacilar já era. O tempo também diminuiu um pouco. Nossa. Quatro. E galera. Será que vai dar tempo? Já luta e já vai. Já luta e já vai. Vai, Zung. Pedrada neles. Ih, 40 segundos. 30 segundos. Não vai dar tempo. É, esses robôs vão tão bem resistentes, galera. Mas fazendo naquela dificuldade, a gente já pega as gemas. Duro que aqui na Ásia demora até para você trocar de personagem, olha só. Ih, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flopou. Ih, já era. Flopou. Bom, o evento é esse. Olha só. Conseguimos 70 primogênios. Lembrando que a gente não foi na última dificuldade. Material aqui. E deu 40 mil mora. A única coisa que a gente não pegou é minério de refinamento. Só que o minério de refinamento também é um prêmio, né? Para você ficar se matando aí para pegar só minério. Ah, mas não compensa. Dá uma conferida também nos links que estão na descrição. Tô fazendo live, galera, no YouTube às 9 horas da manhã. Todos os dias. E lá na roxinha às 19 horas. Todos estão convidados, ok? Então, até o próximo vídeo. Valeu. E... Tchau. 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 Tchau.